Olá, gente, tudo bem? Salve, salve aí para os alunos do quarto ano. E hoje estamos aqui novamente para mais uma aula de história do professor JJ, tá ok? Aí você, aposta como na cabeça de vocês, devem estar se perguntando assim, o que é JJ mesmo? Gente, é só a sigla do meu nome, é José, porque meu nome é José de Jesus. Ah, agora você está sabendo, tá? José de Jesus, aí o pessoal sempre me chama de JJ. Ninguém conhece o José de Jesus, só o JJ, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de história hoje? Bom, ah, professor, não vai dar aquela dica, não? Bom, qual é a dica? Perdeu alguma aula de história? Sei lá, alguma coisa aconteceu aí, não deu para assistir no horário normal, que é vinculado às aulas da TV? Então você corre lá para o seu professor, enche o saco dele lá e pede o link, tá? Mas eu sei que os professores sempre disponibilizam os links lá nos grupos de WhatsApp. Então, gente, não perca a aula, são três aulas, tá? Três aulas seguidas de meia hora. Então dá para você assistir normalmente e não pode perder nenhuma, tá? Seja aula de geografia, de história, de português, de ciência, de matemática, mas tem que assistir. Tudo bem? Beleza? E sobretudo as minhas, né? Tem que assistir as minhas, tá bom? Então vai lá, clica lá, vai lá no YouTube se você perdeu alguma aula, assiste a aula do professor JJ. Hoje de história. O que nós vamos falar hoje? Nosso conteúdo hoje. Bom, a princípio, você olhando esse título, parece algo chato, né? Mas não é não. A gente vai dar uma abordagem aqui, que vocês vão ver, que é muito, muito simples a gente entender esse conteúdo. Rostas terrestres, fluviais e marítimas, seus impactos para a formação de cidades e as transformações do meio natural. Bom, o que nos interessa são as nossas habilidades, tá? Claro. Vamos ler rapidinho. Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento de pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou margem de analisação. Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Tem nada de complicado, tá? Aguenta aí. Tá no seu cantinho? Beleza. Pega seu caderno, seu lápis, coloca seu livro de história aí do lado, tá bom? Para, de repente, você poder fazer algumas anotações. Bom, vocês já assistiram, e acho que já, quem não assistiu, recomendo assistir, um filme chamado... Ah, já sei, tá aí na tela, ó, tá? Da Menina Riley, né? Esse filme, gente, é um filme da Disney, ele é muito bom. E é um filme que fala exatamente sobre mudanças. A mudança do pai da Riley, que acaba se mudando para um outro local, e ali eles têm que se adaptar, ok? Então, olha só, esse filme chama-se como? Exatamente, Divertidamente. E tem lá aquelas quatro pessoinhas lá, acho que são quatro, né? Será que são quatro? Vamos lá, vamos ver. Então, Riley, a menina de 11 anos, que entra em crise ao deixar a sociedade natal por conta de mudanças no emprego de seu pai. Olha só, tá? A alegria, o medo, a raiva, o nojinho, a tristeza, que habita o cérebro da menina, não se entendem. E o auge do caos acontece quando a pequena Riley começa a frequentar o novo colégio. A alegria tenta prevalecer, mas é duro o conflito entre as emoções. Então, você tem lá na cabeça dela, você tem raiva, você tem um conflito. A alegria, raiva, medo, nojinho, tá? Então, é como se fosse a consciência dela que está ali martelando na cabeça dela. E a principal confusão que ela faz, exatamente por quê? Essa mudança do pai dela, acaba fazendo com que haja um impacto, certo? Esse impacto da mudança. Você já pensou, gente? Você está tranquilo na sua casa, você já fez amigos, mora ali há anos, aí, de repente, seu pai diz, olha, a gente vai ter que mudar, porque arrumei outro emprego, vamos mudar para um local distante, uma cidade, uma cidade grande. E aí? A confusão é grande, né? Na cabeça, na sua cabeça, realmente fica aquela confusão. E aí, como é que vai ser agora? Para onde eu vou? Como é que vai ser os meus amigos que eu vou deixar aqui? Confusão, né? Então, esse é o filme Divertidamente. Recomendo assistir, que ele é muito bom. Bom, e aí? Você já migrou de cidade pelo motivo apresentado no trecho do filme? Divertidamente? Como se sentiria ao trocado de cidade? Acabei de falar sobre isso e perguntar. Ruim, né? Bem ruim. E eu fico imaginando os alunos que estão aí, que de repente vieram do campo para a cidade, né? Vieram da zona rural para a cidade. Ou você fica mudando, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, passam um tempo na casa do avô, na casa do avô, na casa do tio, na casa do pai, nos pais, aí fica essa mudança. Ela não é tão boa, né gente? Porque você acaba perdendo toda essa conexão com o seu local. E aí embaixo você tem as cinco criaturinhas, né? O medo, a raiva, a alegria, o nojinho, etc. E está lá no fio Divertidamente. Bom, primeira pergunta, para a gente poder introduzir o nosso assunto que nós já falamos. Que no caso, a gente já falou aí de deslocamento de pessoas. As pessoas que muitas vezes deixam a sua cidade, o seu local onde você vivia há muito tempo, para se deslocar para outro local, em busca de melhores condições de vida, porque seu pai está mudando de trabalho, a sua mãe também, tá? Então, são vários motivos. Então, o que é deslocamento populacional? Deslocar significa você mudar, ir de um lugar para outro. Os fluxos populacionais entre países são denominados de migrações internacionais. Essas podem ocorrer por atração ou por repulsão. Vou falar sobre isso. Essa imagem mostra pessoas se deslocando de um país para outro, que aconteceu muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, gente, a gente tem muitas pessoas, grupos de pessoas italianos, chineses, japoneses, certo? Agora, nós temos haitianos, venezuelanos, que estão vindo para cá em decorrência de más condições de vida no seu país, tá? Na década de 30 e 40, a gente teve muita gente vindo da Europa para cá para poder trabalhar, né? Nas colheitas, sobretudo nas colheitas de café, que naquele tempo era muito próspera. Bom, olha só aí. Gente, é uma coisa impressionante. Olha para essa figura desse barco. E são refugiados, pessoas que saem dos seus países, esses países muitas vezes estão em guerra, destruídos pela guerra. Essas pessoas perderam famílias, perderam parentes, perderam pai, mãe e de repente estão indo para outro local, muitas vezes para cá, para os Estados Unidos, para a Europa, para poder tentar melhorar a sua condição de vida, tá? Então, o deslocamento de pessoas dá origem às migrações, que é o que eu estou falando aí. Massas humanas que se deslocam pelo mundo, deixando o país de nascimento e se aventurando em outras terras. Então, é um desespero total. A gente vê muito isso nos noticiários, pessoas, por exemplo, lá, pessoal da Turquia, dos países que estão em guerra, do Haiti, agora da Venezuela, como eu já falei, saindo de todos os seus países porque não aguentam viver, porque não tem como sobreviver naquele país, ok? Bom, a migração internacional é o ato de trocar de moradia com destino a outro país. O grande exemplo do passado foi a migração forçada de africanos para serem escravizados em outros continentes. Olha, veja bem. Épocas bem passadas, ainda no século XIX, iniciou-se um processo em que os europeus saíam da Europa para ir para a África, buscar africanos para trabalhar nas suas lavouras. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Aconteceu na Europa, aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu também nos Estados Unidos e outros países. Então, eles iam lá, escravizavam esses africanos, traziam em más condições e navios que muitas vezes acabavam, essas pessoas africanas acabavam morrendo, a metade deles acabavam morrendo. Já pensou para você ser tirado da sua terra a força, da sua tribo, a força para ir trabalhar no local que você desconhece? Então, isso aconteceu no passado. Aconteceu, exatamente. E a gente sabe disso, porque a história nos conta, tá? Bom, será que todas as pessoas de nossa escola têm origem no mesmo local? Ou seja, será que, por exemplo, você que é lá da sua escola, você acha que os alunos, seus colegas que estudam naquela escola, todos são daqui da cidade de Teresina? Todos são piauienses? Ou tem alguém que veio de fora? Eu, por exemplo, tenho alunos no quarto ano que veio de São Paulo para estudar aqui, tá? Outros vieram de outros estados, de outros municípios do Piauí para estudar aqui. Então, nem sempre, né? Bom, quais as principais razões para as mudanças de localidade? Aí você vê duas figuras aí, alunos de escola, diferentes, tá? Mas sim, comunicando. Então, quais as principais razões para as mudanças de localidade? Vamos lá. As principais consequências, aliás, causas e consequências disso, gente, a gente vai ver lá na frente, mas eu vou me adiantar. Imagina, assim, uma grande quantidade de pessoas vindo do campo para a cidade. O que vai acontecer? Já imaginou? Exatamente, o que a gente vai falar daqui para frente. Bom, origem dos alunos da minha escola. Converse com seu pai. Seu pai está aí do lado? Sua mãe está aí do lado? Seu avô está aí do lado? Tá? Conversa com ele aí agora. Converse com seu pai, mãe, avô, avó, e a partir dessas informações, preenche o quadro abaixo. Então, você vai perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, e enche o saco mesmo dele aí, tá? E pergunta para ele, você saiu de sua cidade de origem? E aí? Sim ou não? Caso tenha saído de sua cidade de origem, informe os motivos. Ou seja, a cidade onde ele nasceu. Se ele morava lá em Campo Maior, de repente veio aqui para a cidade de Teresina. Se ele morava em Teresina, de repente foi para São Paulo. Se ele morava em São Paulo, de repente veio para cá, tá? Ah, professor, eu nasci aqui em Teresina, mas meu pai veio de São Paulo. Beleza, então você vai perguntar para o seu pai, tá? Pergunta aí para ele. Então, vamos lá preencher? Olha só. Tá bom? Deu para ver aí? Então, você vai fazer essas perguntas e vai responder aí no seu caderno, tá bom? Tá certo? Beleza? Pergunta, pergunta para o seu avô, para o seu pai, para a sua mãe e faz essas perguntas para ele e vai anotando no seu caderno. E aí você vai dizendo, ó, será que seu pai mudou, tá? Porque precisava que seus filhos estudassem? Foi por uma oferta de emprego? Foi por busca por melhores condições de saúde? Foi por busca por segurança? Tá? Procurar por melhores condições de moradia? Procura por melhores condições de vida? Ou tentando arranjar um emprego? Então, tem outras? Tem, você pode colocar lá na sua entrevista que você vai fazer com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua avó, tá perguntando, fazendo essas perguntas. Bom, caça a palavra, gostou, né? Exatamente. Gente, eu trouxe hoje para a gente se divertir um pouquinho. Mas dentro do conteúdo da nossa aula. Então, encontre as palavras que são motivo de deslocamento das pessoas. Quais são as palavras, tá? Que dão o conceito de deslocamento dessas pessoas? Vamos encontrar essas palavras? Vamos lá? Vamos lá, ver o que tem aí? Então, vamos lá. Filhos. Já vai procurando aí. Olha para o quadro e para a tela e já vai procurando. Ver se você encontra alguma palavra que tenha sentido e que determine o deslocamento dessas pessoas. Primeiro, os filhos, né? Às vezes o pai precisa levar o seu filho para estudar em outra escola. Então, ele tem que se deslocar. Segurança. Aí está erradinho, mas é segurança mesmo, viu? Segurança. Tá? Está faltando um U ali. Moradia. A pessoa sai de um local para procurar moradinha em outro local. Aí, saúde. Saúde, na vertical. Tá? Estudo. Estudo. Às vezes uma pessoa está aqui na sua cidade e precisa se deslocar para outra cidade para cursar uma faculdade, fazer o ensino médio. Lá é melhor. Lá, por exemplo, às vezes no campo não tem a escola de ensino médio, precisa se deslocar para a cidade de Teresina, né? Emprego. Seu pai arrumou emprego na cidade, então você precisa mudar. Não dá para o seu pai vir de lá para cá toda hora, né? Não dá. Imagina se for distante. Como é que ele vai fazer isso? Ok? Então, está aí a nossa cruzadinha, né? Encontramos aí, ó. Estudo, saúde, moradia, emprego, segurança, filhos. Estas são as palavras que são motivos de deslocamento das pessoas. Algumas, né? Tem mais? Tem. Tá? Vamos lá. Olha para esse mapa. Esse mapa, essas setas indicam os fluxos populacionais, ou seja, pessoas se deslocando de um país para outro. Aí nós temos a América do Sul, a América do Norte, a África e alguns outros continentes. Os fluxos populacionais ou deslocamentos foram incrementados a partir do desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo. E das telecomunicações que ofereceram maior mobilidade às pessoas em todo o mundo. Gente, imagina você sair de um local para ir para outro de barco. Sair da Europa para vir para o Brasil de barco. Lá do outro lado do oceano. Complicado, né? Não dá. Só que agora, a gente tem grandes barcos, grandes navios. Você tem internet, você pode falar com uma pessoa dentro, estando bem ali no mar, no navio. Você tem tudo isso. Então, essa tecnologia avançou. E como avançou, facilitou essa mobilidade, esse deslocamento das pessoas. Ok? As consequências de todo esse processo de deslocamento humano estão aí estampadas nos jornais e na mídia de um modo geral. E nessas imagens que vocês estão vendo aí. Crescimento desenfreado e desordenado das periferias urbanas, o que vem provocando a formação e crescimento das favelas, cujas cidades não estão preparadas para receber um grande número de imigrantes. Olha para essa imagem. Se você olhar, você vê pessoas do campo se deslocando para a cidade. E como consequência, você tem o quê? Porque esse grande número de pessoas na cidade, elas têm que morar em algum lugar. E vão para onde? Morar em favelas, onde as condições de sobrevivência são mínimas. Não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem educação, não tem assistência social e etc. Então, é uma calamidade. Aqui em Teresina, por exemplo, ainda no século passado, lá por volta de 1930 e 40, não tinha bairros como o Diceu, a região do Grande Diceu, está certo? Um dos bairros mais antigos que nós temos aqui é o Parque Piauí e o Saci. Mas não tinha. Basicamente, os bairros de Teresina eram centro e alguns que ficavam ali próximo do centro. Mas não tinha. E agora nós temos essa enorme quantidade de bairros espalhados aí pela cidade de Teresina. Ok? Isso significa dizer o quê? Muita gente saiu do campo para vir para a cidade. Isso é migração. Consequência dos deslocamentos das pessoas. Ora, a ausência de mão de obra no campo para plantio, cultivo e colheita, principalmente para as culturas perenes, como o café, os cítricos, frutas cítricas e a cana-de-açúcar, crescimento da economia informal, provocando pela escassez de emprego, também no setor urbano das cidades, etc. Então, olha, aqui no Piauí nós já temos grandes produtores, por exemplo, de soja, milho e arroz. Somente de soja. Lá para a banda de São Bom Jesus, do Gurgué, ali, a gente tem muitos produtores de soja que vieram de fora, de outros estados, Rio Grande do Sul, principalmente para vir para cá. Bom, aí o que acontece? Quando eles chegaram, procuraram mão de obra qualificada e não encontraram. Aí o que eles fizeram? Tiveram que pegar, contratar pessoas de fora, de outros estados, para poder trabalhar na sua lavoura, na agricultura. Isso significa dizer o quê? Que esse deslocamento foi provocado, por quê? Pela necessidade do campo, pela necessidade de ter alguém qualificado para poder manusear aquelas máquinas, tá? Essa é a realidade que a gente vê aí, ó. Ali, está vendo aquela figurinha ali, ó. Atenção, São Paulo, está sem água, a situação está complicada. Ele ouvindo no rádio, ele diz assim, é melhor nós ficar aqui mesmo, tá? Que está melhor, porque lá em São Paulo não é bom não, né? Como ele está dizendo lá na figura. E aí você vê o contraste entre o campo e a cidade. O deslocamento dessas pessoas, sobretudo, saindo do campo para a cidade. Bom, olha só esses deslocamentos aí, ó. Essas pessoas que estão no mapa estão deslocando, uma vindo, outra indo, tá? Isso é um fluxo contínuo, deslocamento. Os municípios, principalmente os pequenos, cuja renda principal advém da produção agrícola, acabam sendo severamente prejudicados por esse êxodo rural, com a diminuição de sua população e de sua produção agrícola. Ora, veja bem. Vamos pensar no município de Terezinha, que tem mais ou menos 890 mil pessoas. Já pensou se 90 mil pessoas resolvessem sair daqui de Terezinha para ir para outro local? Gente, essa população, esses 90 mil, geram riquezas, porque eles trabalham, pagam impostos, compram produtos aqui da cidade. E aí, se não tivesse 90 mil comprando, seria um grande prejuízo para a cidade de Terezinha. Então, é isso que acontece também, tá? Essas pequenas cidades sofrem muito quando essas pessoas acabam saindo do seu local de origem, dessas pequenas cidades, para ir para as grandes cidades. Por quê? Pessoas, por exemplo, que recebem Bolsa Família, aí compram lá no comércio do seu Raimundo, na quitanda do seu Joaquim. E aí, ele indo embora, seu Joaquim e seu Raimundo vão vender para quem? Tá vendo? Complicado. No Brasil, o êxodo rural ocorreu de forma mais intensa em um espaço de três décadas, entre 60, 1960 e 1990. O rápido deslocamento da população ocorreu em razão da industrialização do país. Se você olhar para o mapa, você vai ver. Os principais deslocamentos que aconteceram foram nessa época, de 60 a 90. Por quê? Gente, nessa época, as cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, estavam contratando porque estavam em expansão, estavam crescendo, sobretudo na construção civil. E muita gente saía daqui do Nordeste para ir para essas cidades, tá? Para poder arrumar trabalho e acabaram ficando lá. Tanto é que a cidade de São Paulo hoje, ela é basicamente, eu acredito que a mais da metade da população de São Paulo sofreu influência de nós nordestinos, tá? Então, São Paulo hoje não é mais uma cidade de paulistanos, é uma cidade misturada, certo? Com nordestinos que moram lá, ok? Bom, olha essa figura. Você tem ali uma pessoa com uma mala, essa mala significa que ele vai se deslocar para algum lugar, vai mudar para algum lugar. E embaixo você tem essa cena, que era muito comum na década de 60, 70 e até 80, que eram pessoas se deslocando do seu local de origem em pau de arara. É, esse caminhão aí, ó, que vocês estão vendo aí, né? Ainda hoje se chama pau de arara, tá? Pau de arara. Por quê? Vou explicar por quê. Esses caminhões, gente, dentro deles tem umas bancadas, assim, nas laterais, para as pessoas poderem sentar. Daí o nome pau de arara, tá? Porque se você ver arara, né? Pau de arara. Esse é o nome que se deu a isso. É uma forma cruel, tá? Negligente, péssima de você transportar alguém. Mas isso era comum nessa época, década de 60, 70 e até início de 80. Ainda existe? Existe. Infelizmente existe. Bom, olha só. Gente, coisa gostosa é outra coisa, né? Bolo, me deu até vontade de tomar café agora. Eu não tomei ainda. Você conhece esses alimentos, sabe onde vem? E esta festa, qual sua origem? Eu estou aqui, por exemplo, vestido com a minha roupinha de festa junina, porque nós estamos no mês de junho, tá? E esses produtos vieram de onde? Né? De onde? Do campo, certo? Então, os italianos e os alemães chegaram ao Brasil em grande quantidade. Eles se concentraram na região sul e sudeste do país. Então, eles produziam muitos produtos. Gente, esse grupo de pessoas, italianos, japoneses, chineses, tá? Agora nós temos, como eu já falei, venezuelanos, haitianos, são todas pessoas que vieram aqui para o Brasil e nós temos que acolher-los. Tá ok? Acolhemos no passado e temos que continuar acolhendo agora. Com muita harmonia, com muita cordialidade, ok? Isso é obrigação nossa. Ah, professor, mas eles não são do nosso país. Sim, mas eles vieram de um país ou correndo de algum perigo, ou em busca de sobrevivência. Então, nós temos como obrigação ajudá-los, tá? As migrações e os deslocamentos são considerados um dos grandes desafios mundiais nas próximas décadas, sendo tema de grande discussão, estudos e políticas de diferentes organizações internacionais. Gente, se você ouviu os noticiários, está muito complicado a situação dessas pessoas que acabam se deslocando de seus países para outros. Muitos países que deveriam acolher, trancam suas fronteiras e não deixam essas pessoas passarem. Então, essas pessoas acabam se aventurando dentro do mar, nos grandes oceanos, se deslocando de um local para outro. Milhares acabam morrendo, afogadas, por a fome, por falta de assistência. Então, isso é desumano. Então, cabe a nós, como pessoas, também acolhê-los. Então, se você vê um venezuelano aqui, por aqui do estado de Teresina, não critique não, tá? Se você puder ajudar, ajude. Deslocamento populacional. Conceitos básicos, que são? Para a gente poder fechar, né? Migração é o movimento de populações. Migrante é a pessoa que se desloca. Então, se eu mudo de um local para outro, eu sou um migrante. Esse processo de mudar de um local para outro, a gente chama de migração. Emigrante, quem sai da região, do seu país, para se estabelecer no outro. Então, a pessoa que sai lá, por exemplo, do Haiti, para vir para o Brasil, ele é chamado imigrante. Se eu saio aqui do Nordeste para ir para os Estados Unidos, eu sou um imigrante. E imigrante, quem se estabelece em região ou país, diferente do seu. Então, quando ele chega naquele país, se eu vou mudar para um outro país, eu cheguei, eu sou um imigrante, tá? Porque eu estou dentro. Imigrante dentro. Por fim, existe um fluxo, agora sem agravante, que é o turístico, que são motivados pela busca de lazer, cultura e religião. Então, esse processo motiva a comercialização de viagens em grande escala, custos mais reduzidos pacotes de viagens. Por exemplo, você for lá no shopping, você pode encontrar lá uma loja que vende pacotes turísticos. Isso também são deslocamentos. Só que são deslocamentos não provocados pela seca, pela busca pela sobrevivência, por um pai que arrumou um emprego, tá? Em outra cidade, tá? Porque naquele local não tem água disponível, as lavouras não tem água para poder irrigar, a seca está grande. Nesse caso aí do fluxo de deslocamento, né? Que a gente chama de fluxo populacional, de deslocamento, isso aí é por uma questão turística. Então, de repente, você está aqui e de repente diz, ó, eu quero conhecer Campo Maior. Campo Maior fica pouco mais de duas horas daqui. Então, eu vou lá, passo um dia, conheço lá aquela belíssima lagoa que tem lá, tá? Ah, eu quero conhecer Rio de Janeiro. Ah, vou lá também. Conhecer os cariocas, as praias do Rio. Conhecer o pão de açúcar. Então, isso também são deslocamentos. Só que são deslocamentos provocados pelo turismo, tá? Não só, não são provocados pela seca, pela busca de sobrevivência, etc. Esses motivos que nós já vimos, tá bom? Bom, o link de acolhimento dos imigrantes. É o que eu falei no início e vou reforçar agora. A orientação política estabelecida no Brasil é de acolhimento humanitário a imigrantes que chegam ao país, sobretudo aqueles em situação de extrema precariedade, como nos casos de haitianos, venezuelanos e sírios. Bom, haitianos e sírios, porque estão em conflito. Sírios porque estão em conflito de guerra, tá? São países, gente, que estão passando por crises econômicas. Isso acaba atingindo essa população mais pobre, mais frágil. E o que eles têm que fazer? Mudar de local. Tentar encontrar um local em que ele encontre melhores condições de vida, tá? Então, todo acolhimento, hashtag acolhimento, hashtag humanização. Então, tem que fazer isso, tem que acolher bem e se puder, ajude, tá? Isso é obrigação nossa, está dentro da nossa política de acolhimento, ok? Bom, nosso desafio para a casa de hoje. É, desafio para a casa. Ah, professor, não tem tarefa para a casa? É esse. Só que eu faço em forma de desafio, porque eu estou desafiando vocês. Lê o texto da página 92 do seu livro de história e responda as atividades 1 e 2, que estão na mesma página. São duas atividades. E a atividade 2, pega lá a página 93, questão 1, 2 e 3 e responde. Responde aonde? No seu caderno, ok? Localiza aí e responde, tudo bem? Gente, estamos finalizando mais uma aula. Aquele abraço, aquele salve. Cuidado, que a pandemia ainda está por aí, tá bom? Então, felicidades a todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.